Olá, a pedido de vocês, Ana Rickman. Bom, é uma ex-modelo brasileira e atual apresentadora de programa de televisão, que recentemente teve divulgada sua conturbada relação com o marido, Alexandre Correia. Afinal, o que aconteceu ao casal, que fez de um conto de fadas um caso de polícia? Ela era apenas uma menina quando se casou. O evento foi oficializado em 14 de fevereiro de 1998, quando Ana tinha apenas 16 anos. O amor de sua vida, que na época tinha 26, acabou se tornando seu empresário artístico e, portanto, além da responsabilidade sobre a menor, ele ainda se tornaria responsável por todos os ganhos que ela passaria a ter como profissional. Mas o amor fala mais alto e, quando ele fala, nada mais importa. Como dizem, o amor é cego, porém, também surdo, pois costuma fazer com que os amantes não ouçam nada que não seja dito entre eles. O casamento, claro, precisou da assinatura dos pais de Ana, pois ela ainda não era emancipada. No entanto, ela já havia saído de casa aos 15 anos para tentar seguir carreira de modelo em São Paulo, acompanhada por algumas amigas que tinham o mesmo sonho. Entre estas amigas, somente Ana conseguiu ter o sonho realizado, apesar de haver inúmeros relatos de que esse tipo de sonho é também cercado de muitos pesadelos, no qual só os fortes sobrevivem. Rickman foi uma das modelos que se deram bem desde o início. Ela foi capa de diversas revistas de moda e comerciais no mundo inteiro e seu nome está associado a empresas de renome internacional. Em julho de 2001, foi eleita pela revista GQ Itália como uma das 10 mulheres mais bonitas do mundo. Em 2004, foi eleita como a 47ª na lista das 100 mulheres mais sensuais da revista Max Mad e na 85ª posição em 2005. Atualmente, Rickman faz parte do casting da agência Team Model, fez campanhas publicitárias para diversas marcas e foi considerada pela revista Vogue brasileira como uma das 10 mulheres mais bonitas do Brasil de todos os tempos. Já Alexandre Corrêa, mais conhecido como marido de Ana Rickman, é empresário e, segundo o Estadão, em parceria com a apresentadora e, por enquanto, esposa, administra a Rickman Serviços Limitada, sediada em São Paulo, e licencia a marca da apresentadora em produtos como óculos, esmaltes, bolsas, sapatos, jeans e cosméticos. A empresa também gerencia a carreira da apresentadora. Portanto, Alexandre tem acesso a 100% de tudo de Ana Rickman, desde sua agenda pessoal até seus compromissos mais caros. Seu rosto passou a ser conhecido publicamente somente seis anos depois de casados, em 2004, 2004, quando Rickman estreou na TV aberta e, quando era fotografada, geralmente estava na companhia de Alexandre. Por ser uma pessoa inteligente, apresentável e falante, o empresário acabou ficando conhecido também nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, por exemplo, ele já conta com mais de um milhão de seguidores, para os quais costuma postar fotos e vídeos em família, além de opiniões sobre diferentes assuntos, como o futebol e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os dois eram sempre vistos pela mídia e pelos fãs de Ana Rickman como o casal perfeito, o modelo de casamento que todos deveriam vivenciar. Mas, por acaso, você já entrou em uma casa onde a pintura externa era nova, bem feita, mas, quando você entra na casa, as coisas não são bem assim? Pois é. Infelizmente, alguns relacionamentos são do mesmo jeito, ainda mais quando há algo substancial em demasia dentro desse espaço. Claro, não se pode culpar o dinheiro em si, e sim, talvez, o que ele gera em determinadas pessoas, que é a ganância, a sensação de poder e ser, bom, o que não é. O fato é que, no dia 11 de novembro, o amor foi parar na delegacia de polícia. Ana Rickman fez um boletim de ocorrência por volta das 16 horas em uma delegacia de Itu, no interior de São Paulo, acusando ter sofrido violência doméstica por parte de Alexandre. Ela disse que, após uma discussão, o empresário teria a pressionado contra a parede, ameaçou dar uma cabeçada nela e ainda teve seu braço pressionado em uma porta de correr. Depois, ao ser interrogado, Corrêa confirmou parte da história, mas disse que não tinha dado cabeçada na esposa. Ela também não disse isso. Disse que ele a ameaçou com uma cabeçada. Essa visita à delegacia, no entanto, abriu uma porta tão bonita quanto a casa recém-pintada, na analogia que fiz agora há pouco. Por dentro, foram encontradas as sujeiras, que ainda não haviam sido jogadas no lixo. Pelo menos, essa é a primeira suspeita. Mas, o que teria dado início à discussão? Segundo reportagem, veiculada no site Notícias da TV da UOL, Ana Rickman teria afirmado a alguns amigos que o motivo da briga foi financeiro e que Alexandre teria basicamente destruído o patrimônio da família, colocando em risco o futuro do filho do casal, hoje com 10 anos. Numa entrevista dada para o programa Domingo Espetacular da TV Record, ela afirmou que o ex-marido tinha sido covarde e canalha, além de tê-lo acusado de dominador, pessoa tóxica e muito preconceituoso. E isso foram as palavras dela. Segundo Rickman, a discussão teria se iniciado logo após o almoço, quando o assunto sobre finanças entrou na sala. Alexandre começou a reclamar que ela não tinha o direito de falar com o filho deles sobre os problemas financeiros que estavam enfrentando. Ele ainda teria dito que não iriam perder nada e que ela estava traumatizando o menino. Quando ela tentou admitir os problemas, a discussão ficou mais acalorada. O filho do casal começou a gritar, pedindo para que parassem, já que essas brigas verbais eram constantes dentro de casa. Ele correu para a piscina e Alexandre o seguiu, dizendo que a mãe era louca e que deveria parar com isso. Ana disse para ele parar de criar mentiras e a discussão esquentou ainda mais. Foi nesse momento que Ana pediu a sua ajudante para levar o menino para a parte de trás da casa. Exatamente neste momento que ele teria avançado sobre ela e a pressionado contra a parede com ameaças. De acordo com o boletim de ocorrência, ambos perderam o controle e na tentativa de fugir, Ana correu em direção à cozinha e parou na porta de correr, ainda discutindo com o marido. Ele então teria dado uma cotovelada na porta que bateu no braço de Ana, quando ela sentiu muita dor. Ela então ligou para a 190 e pediu socorro. Numa outra entrevista, Ana Rickman disse que o relacionamento vem se degradando há algum tempo. Ela ainda afirmou que a relação tornou-se tóxica e que o temperamento de Alexandre era muito difícil, mas eram situações que ela tentava segurar e passar o pano por cima até a coisa passar para a forma física. Ana chegou a dizer que viu quando o amor passou a ser somente um negócio familiar. Ele controlava não só a agenda profissional, como também passou a regular até seus horários de academia, médicos e outras saídas. Em sua defesa, Alexandre negou ter dado a cabeçada, algo que, como já mencionei, nem Ana teria afirmado. E também que aquilo era uma discussão normal dentro de qualquer família, mas que envolvia também assuntos profissionais. No entanto, há mais coisas por trás. No dia seguinte à discussão, Ana teria encontrado documentos, cheques e outros papéis comprometedores. Não se tem nada confirmado, pois as investigações estão correndo sob sigilo. Contudo, segundo a apresentadora, que não quis entrar em mais detalhes, havia documentos com assinaturas que ela tinha certeza não serem dela. E está correndo uma grande investigação de fraude, desvio e falsidade ideológica. Ana Rickman disse estar aliviada, apesar da história que tiveram. Ela ainda disse que muita gente tentou desencorajá-la a ir à delegacia. E ela entendeu o porquê de muitas mulheres desistirem da denúncia ou retirá-la. Não é só por medo do companheiro, mas também pela insistência de pessoas que só conhecem a relação por fora. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.